Beto desmaiou, hein? Essa é a da Gameplay, moleque! Ele quer outra, o moleque quer outra, ele tá maluco, velho, tá maluco, tá doido, tá doido, tá doido, tá malucão, velho, tá malucão. Já vai, se eu não sei, eu vou pegar o Diamond também, o Diamond também, o Diamond já, né? Vai Diamond mesmo. Encarou o Jinê, velho. Tamo na parte 3 aqui, já, Diego. Moleque, a moleque tá inconformado, ele quer ganhar porque quer ganhar, velho, tá maluco lá, velho. Olha isso. Olha isso. Tá, é, 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 é o tiro aí. Poxa, acaba com o roteiro dele. Que que é isso, velho? Desdete, desse moleque. Ué, cadê a barrinha pra trás? Com o boneco de agarrão não funciona, né? Você é assim, é mostradinho. Opa, bate aqui, filho. Vem aqui, moleque. Toma agarrão. Não manja, não manja. Cadê o 7? Vou chamar o 7, velho. Sou obrigado a ter que chamar o 7 aqui, velho. Vocês acreditam? Eu não queria, velho. Mas é o jeito, velho. É o jeito. Ah, não. Mais um que não manja. Mano, é horrível emendar essa voadora com o K9, filho. Ele tá arriscando, velho. Eu tô aproveitando disso. Eu não quero nem saber, velho. Ele é gameplay isso aqui, velho. E aí, o cara é bom. Vem aqui, moleque. Nossa, a cera pegou pro outro lado. Tá roubando. Boa noite, hein, Ney. Só vai o Rogério Alves. Bora, rapaziada. O cara tá devagar. Quem vai pegar os números aí? Desconto no Pins aí, parou aí. Desconto no Pins aí, velho. Desconto no Pins aí, velho. Pega o Shoe e bota ele pra mamar. O Shoe não xing, né? É, o velhinho funcionava aqui, mano. Nessa terra aqui. Olha, só o duplo. Boa! 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 Felipe Carvalho Agora, Mikael Mikael, pede água, Mikael Vai pedir água, miserável Vamos ver o Ramizio Games, bem-vindo, mano Obrigado aí, Agenor Agradeço pela inscrição aí, tamo junto, velho Obrigado, velho, pela força aí, velho Tá rola Tá rola Agora sou eu e você, meu gostoso Isso Saiu ou tirou ali, velho No corrida vai, esse aqui, esse ou tirou dela aqui, sem a gente querer Ele quebra muito o jogo, velho Você vai dar pé e sai aqui, velho Jogar certinho com ela, velho Ai, mano, fiz o secreto, não saiu Ia agarrar o acho, hein, velho Porra Mano, a respiração desse boneco, mano Eita porra, velho Que que é isso, cara Caraca, e aí, Juan, mano Trinda neles, é isso aí Trinda merda no top, velho Daqui a pouco tem Como é bobinho esse menino Eu avisei, com Z Eu avisei E eu só sei o básico Básico com Z Caralho, velho Aí é foda, hein, mano Tava aí, ô, criatório Bem-vindo, mano Não dá, moleque Toma, moleque Toma, moleque Que o 됩니다 E aí, Monza, bem-vindo, mano Não vou nem comentar, vou deixar isso aí pra vocês comentarem Isso aí é com vocês, não é comigo não, velho E aí, Ropi, bem-vindo, primeira vez no chat com nós, né, mano Tinha muita saliva, você é engraçado, obrigado, velho Os caras vagas não são engraçados, não, os caras vagas são loucos, velho Olha lá, com quatro barras Olha lá, cinco Toma, vagabundo Vai quebrar a defesa Lero, lero, vai quebrar a defesa, filho Vai quebrar a defesa Cara, eu nunca vi ninguém, mano, nesse jogo, usar tanta barra que nem esse aí, velho Cara, ele tá no piloto automático lá já, rapaziada Acabou pra ele ali, velho Lá, lá vai mais uma Ai, cara Oi, comi bosta Eu não fiz isso não, velho Comi bosta Olha lá, o comi bosta, fica vendo Perdemos O que é isso, Osap? Tá maluco, seu maluco? Nunca, velho Vai ser lá, bosta, bosta O gancho do... daquele maluco ninja vermelho lá, como é que é o nome dele, mano? Aquele lá que é o... não é o Rain, é o outro, mano O Ermac, o gancho do Ermac, mano A bala não, filho A bala não, filho A bala não, tomou o gancho do Ermac aqui, velho A bala não, tomou o gancho do Ermac, velho Entramos na mente, estado em Marco Olha o Althara mano, saludos. Falei, Fernando, gostou, né, velho? Os caras estão na entrada. Olá! Eu nem fiz aquilo, mano. Caraca, cuidado aí, mano, tá tremendo a casa, maluco. Eu nem fiz aquele bagulho lá, velho. O jogo tá roubando pra mim, velho. Ganhei, mano, na disputa de quebra de barra, velho. Toma, filho. Levanta não, fica aí. Xabalou, velho. Vai dar um pente agora. Ai, perdemos, mano. Agora é bom, velho. Agora é bom, velho. Eu não acerto isso aí, velho, você acerta isso aí. Eu não acerto isso aí. O cara é mono, velho. Oh, Hiro! Oh, Hiro! Oh, Hiro! Quê? Ele não, eu vou colocar sim. Não, caralho, sim, filho. Perdeu aí, ó, terceiro aí, 3x0. Nossa, ele quer a quarta parte, velho. Tchau, 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 tchau.